Olá pessoal, hoje na nossa paraxá Havaiá, que a gente fala sobre Havaiá Mavino, que ele está três dias após o seu Blit Milá, 99 anos, sentindo dor. A Torá fala que o terceiro dia após o Blit Milá é o dia que a pessoa sente mais dor. Ele está sentado no lado de fora da tenta, esperando pessoas passarem, para receber para comer, conversar, falar sobre monoteísmo. Sobre a Torá e um Deus só, até porque o Havaiá Mavino foi o primeiro monoteísta da face da terra a divulgar o nome de Hashem, não o primeiro monoteísta, mas sim a divulgar o nome de Hashem. E a gente vê que agora vem o terceiro dia, está escrito que Hashem ama tanto os sabiquim, e está escrito que Hashem aumentou o sol naquele dia, fez ficar muito mais quente, para que os ouvreiros, as pessoas que viajem, não andem muito nesse dia, fiquem mais parados em casa, nos seus lugares, para não ter que leadrir, não ter que causar esforço, obviamente, para o Havaiá Mavino, para ter que receber ele como visita. Mas Hashem manda três, na verdade, malarim, três anjos, e quando Havaiá Mavino vê, tem discussão se ele percebeu se eram anjos ou não. Mas a partir do momento que ele viu, vai-e-as-li-quietá, um trajeto que ele viu e correu na direção deles. A gente vê daqui uma coisa impressionante. A primeira coisa é que ele viu. Assim que ele viu, ele já correu. Mostra a agilidade na hora das luzes de volta. A gente muitas vezes fala, homens principalmente na parte de filhinho, somente os homens, ele pensa, ah, vou botar o filhinho. De manhã não teve que fazer o meu lado de filhinho. Vem meio-dia, daqui a pouco eu boto, pode até o pôr do sol. Enquanto tiver sol, posso botar. Falta dez minutos para o pôr do sol, cinco, aí ele lembra, mas o homem que terminou, ele tem que ir no banheiro também. Ele vai dez segundos antes do horário. O limite ele colocou. Isso é um problema. Porque a partir do momento que a gente perde a nossa agilidade, a gente também perde o quê? Todos os nossos homens falam. Shalom Amélia já disse, Shalom Amélia, o rei Salomão, que a pessoa que é preguiçosa, ela senta no campo, cruza os braços, vê o campo dele dando um monte de problema, a erva daninha, tudo de ruim, sendo tudo destruído. Enquanto o campo do outro tem a mesma qualidade, está indo tudo bem. A preguiça faz com que todos os seus projetos, todas as suas vontades, elas caem, caem e morram no caminho. A velha lá vindo correu. Enquanto ele correu, vem também os explicadores do autorado, dizem que correu, com os olhos bem abertos. Por quê? Porque ele tinha medo de perder os visitantes de vista e, dessa forma, perder a mitzvah de trazer eles para dentro de casa. A gente tira daqui uma das 613 mitzvot, 248, e a gente tem que fazer 365 proibitivas, uma delas em dia frente, dessa parte. Arnaçã Torim. Arnaçã Torim é receber visitas em casa. Receber visitas em casa significa abrir o que é seu, doar o que é seu, também para as pessoas. Quando você recebe uma pessoa em casa, você recebe a pessoa, você fala, come, bebe, vamos conversar, você doa do seu tempo. Você não tem preguiça agora de que alguém bateu na porta, não vou receber, você recebe aquele vizinho. Mas ainda se ele é do teu povo, judeu, percebe que você ainda vai estar falando de coisas não conectadas ao mesmo objetivo. Dorá, mitzvah, vamos no Shabbat, vamos fazer uma coisa legal, como judeu, aquele teu irmão, mesma família que você. Isso é uma mitzvah muito grande, de Arnaçã Torim. Ela é uma mitzvah da Torá, que está escrito, também na Mishnada, a Torá oral, que ela é uma das mitzvahs que ela é feita nesse mundo e ela não tem limite, ou seja, ela não tem tamanho, nem de número de mitzvahs, ou seja, não existe limite mínimo para fazer a visita, tem que ser a partir de 10 pessoas, aí, se eu estou a certeza, é mitzvah, não, uma pessoa é mitzvah, também não tem limite para o máximo. Se você tiver uma sala gigante, quiser receber 100 pessoas para tomar um café na sua casa e falar, muito vale, torar, aproveitar, foi uma coisa boa, então você também faz a mitzvah, não tem limite. tefilim tem limite, você pode botar um tefilim, cabalista bota dois, mas também se bota um tefilim, acabou, você pode botar mais do que isso. Então, você bota uma Kipari, aí bota 10 que bota, se você faz aquela mitzvah, e pronto, a Nassá Torre não tem limite receber visitas e ela também não tem limite também no mundo espiritual, ou seja, ela não tem como ser contada, ela é uma medicina muito grande que não tem que ser contada. A gente vê a tal ponto quanto é o amor de Hashem para uma pessoa que faz bondagem, Heser e recebe visitas. A tal ponto que Hashem ficou mais quente naquele dia. Hashem ama ver o que a gente fala Havat Nefes, um amor absurdo. E esse amor a gente também pode conquistar de Hashem, a gente por Hashem e Hashem por a gente através do Heser. A última coisa que eu queria trazer para vocês é sobre a palavra amor. Amor, em hebraico, é Havá. A raiz da palavra Havá é Hav, Hei, Beit, Hav. Hav significa dar, doar, em aramaico. para poder ser que o amor ele é abastecido pelo ato de doar. Quanto mais você doa de si, mais você ama aquela pessoa. Quanto mais eu dou de mim para minha esposa, mais eu amo ela. Quanto mais eu dou de mim para os filhos, mais eu amo eles. Por isso que normalmente os pais amam mais os filhos do que os filhos amam os pais. Porque o filho já nasceu e cresceu com tudo na mão. Os pais dão tudo aos filhos. Morriam por eles. Daqui a gente aprende que quanto mais a gente está no caminho da Torá e das Mitzvot e nos seus detalhes e nas suas leis, que todas elas vieram direto do Raiz Sinai e do Mitzinai, mais a gente consegue aprender a estar no caminho de Havá Bavino e assim nada mal ganhar um amor perfeito de Hashem completo, revelado, porque Hashem ama todo mundo, mas um amor completo e revelado somente dessa forma que a gente se torna completo cada dia mais e mais. Shabbat Shalom e até a próxima.